O dia 28 de outubro homenageia os servidores públicos. Aqui na UFRN, o programa Viver em Harmonia começou as comemorações nesta quarta-feira. As atividades de interação e prática de hábitos saudáveis entre os servidores terceirizados e seus familiares vão acontecer durante o mês inteiro. A Ação Solidária é uma parceria da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas com o Emo Norte. Durante todo o dia, a unidade móvel de coleta de sangue esteve na UFRN para receber doações de servidores da UFRN. O mês do servidor UFRN é um evento que a gente realiza anualmente no mês de outubro em alusão ao Dia do Servidor Público. Nossa intenção é justamente de proporcionar bem-estar e qualidade de vida para os nossos servidores. E é mesmo de comemoração e também de conscientização. Quem participou da ação precisou passar por uma triagem. As doações feitas pela comunidade acadêmica vão abastecer o banco de sangue do Emo Norte. Para doar sangue precisa que você esteja bem, saudável, pese acima de 50 kg, proporcional à sua altura. Ao vir ser candidato naquele dia, a doação de sangue esteja alimentado, de posse, né? E um documento que lhe identifique com foto. A expectativa, como todas as campanhas, a gente busca sempre levar a quantidade adequada de sangue, ou seja, né? Em torno de 50 bolsas é a nossa expectativa. Isso não significa dizer se vamos atingir ou não, vai depender da comunidade, né? Dos nossos parceiros. Durante todo o mês, a Progesp vai realizar atividades em vários campos do Estado, com a programação preparada para os servidores. O grande diferencial deste ano é porque a gente adotou a temática Adote. E toda a nossa programação gira em torno dessa temática. E o que é o Adote, né? Você adotar algum tipo de comportamento, alguma atitude, né? No sentido de, por exemplo, adote a solidariedade, adote bons gestos, adote práticas sustentáveis, adote bons hábitos de vida. E aí, todas as ações foram pensadas considerando essa temática e todas elas se interrelacionam, tanto nas programações aqui no campo central, quanto nas demais unidades. Para conferir a programação completa do mês do servidor, acesse mêsdosservidor.com.br Então, vamos lá, vamos lá. Obrigado. Obrigado.